Gente, olha esse carro Olha aqui ó, se eu errar o ponto Sem mais delongas, sem mimimi, sem enrolação Como é que a gente para numa placa de pare No alto da ladeira Bem num cruzamentão Então vamos lá Freio, embreagem até o fundo Passa a primeira marcha Faz meia embreagem normal Como se estivesse no plano Aí quando você tenta sair O que é que acontece? O carro volta, ó Tá vendo que ele tá voltando? Tá voltando Por quê? Porque em ladeira o ponto da embreagem é diferente O pé do freio Ele fica aqui Pra dar segurança Não é pra você apertar o pé do freio Com tudo que o carro não sai Tá? Então você aqui, ó Acha o ponto Em que o carro tá paradinho Aqui ele tá paradinho Ó, ele fica só na embreagem Paradinho Aí você coloca aqui no acelerador Começa a acelerar Pouca coisa Bem suave E a mesma pressãozinha Que faz no pedal do acelerador Você vai soltando da embreagem Quer ver? Ó, tá na ladeira Pra cá o carro desce Então a pessoa se apavora E o carro volta Não é até o fundo Olha aqui, ó Até o fundo Vai voltar o carro Então, ó Freio, embreagem Acha o ponto em que o carro tá paradinho Em ladeirinhas menores como essa O carro já sai com algum movimento Ó, você acha o ponto dele de saída Já na embreagem Não é tremidinha É um pouquinho abaixo da tremidinha Não busca tremidinha Que o teu carro sai disparado Então, vamos lá Achei o ponto Carro paradinho Coloca no acelerador Ó, enche o motor, ó Vamos dar seta aqui Que a gente tá saindo, né Ó, enche o motor Peraí Vem um carro Você tem que saber o que fazer, ó É só fazer freio e embreagem Já achei o ponto Então, ó Achei o ponto Carro paradinho Vamos lá Pisou no acelerador Ó Liberou Atrasa um pouquinho o pé da embreagem Vou de primeira Por quê? Porque o cruzamento é logo aqui em cima Meu Deus Uma placa de pare Na subida Isso já é suficiente Pra Assustar muita gente E o carro aqui Volta, Márcia Freio e embreagem pra parar Se você errar o ponto, ó Volta E volta forte Não volta pouco não, meu irmão Volta forte o negócio Então, o que é que você faz? Aquilo que eu te falei, ó Procura na embreagem O ponto que o carro tá paradinho, ó Paradinho Não tô nem com Olha a mãozinha Paradinho Você vai aqui pro acelerador Começa a acelerar, ó Enche o motor A mesma pressãozinha do acelerador Você coloca Na embreagem Pra ir soltando E ver pra que lado você quer ir Que lado a gente quer, produção Direita, direita Queremos a direita Então, olha aí, ó Vem passando um caminhãozinho E aqui, pessoal Nessa conversão Você vai segurar o carro Você vai segurar o carro Em freio e embreagem, ó Vai de freio e embreagem Um pouquinho pra frente, ó E viu que não tem ninguém? Vai Mas tem que treinar volante Porque conversão aberta aqui Indo pra contramão Você acaba batendo E agora, produção? Vai virar a direita Pra descer essa ladeira aí Vamos virar a direita Para descer a ladeira Aqui, ó Pessoal Conversão, ó Freio e embreagem Tava de terceira Botei a segunda Olha que descida E, ó Beleza? Não é pra descer de freio e embreagem, não Tô de segunda Já coloquei a terceira Pra não ficar pamonhando Até a próxima placa de pare Freio e embreagem Parou Já põe a primeira Primeira Segunda Botei uma terceira Tá? Só que aqui eu tô acelerando um pouco E bem no meio da ladeira O carro vai perder força O que é que eu vou fazer? Eu vou ter que passar a mesma coisa, ó Se eu buscar a minha embreagem, ó Vai descer Vai descer forte Tá? Então o que é que eu vou fazer? Procurar Onde o carro tá Aqui, ó Eu vou procurar aqui Onde o carro tá Ó Paradinho Ou começando a andar Então, ó Acelerou Vai soltando a embreagem Já tô de primeira Só vou passar a segunda Quando eu estiver saindo No topinho da ladeira Tá? Eu vou passar a segunda Só ali Se eu tentar passar a segunda antes Isso não vai dar certo Então, pessoal Agora eu vou mostrar pra vocês Como é a ladeira Presta atenção Vamos ligar o carro Sinalizar que a gente vai sair Olhar no retrovisor Veja bem No terreno plano, tá? Freio Embreagem Olha lá Passei a primeira Baixei o freio de mão No plano Eu acho Meia embreagem, ó Pedal da embreagem Até o meio O carro já vai saindo Sozinho Você não busca Tremidinha Tá bom Assim Agora Primeira Segunda Preciso passar a terceira Se eu passar a terceira Eu vou chegar mais rápido Mas veja bem Terceira é muito Pra essa inclinaçãozinha de ladeira Ele vai? Vai Ele até vai Olha aí, ó E os carros estacionados Onde não deve Jogam a gente na contramão Aí eu botei uma segunda O carro ficou pesado Aí eu vou lá e coloco uma primeira Olha aqui, ó Às vezes você tem que fazer a mudança rápida Na ladeira, tá? Puxar freio de mão, Márcia E ficar aqui em cima da ladeira Tirando os pés Não faz Não faz isso Por quê? Porque ladeira é cruzamento É pra sair rápido Não é pra puxar freio de mão Ficar perdendo tempo E achando ponto Ó Na ladeira Como que você vai achar esse ponto na ladeira? Na ladeira você vai achar assim, ó Freio, embreagem Você na verdade já vai estar de freio, embreagem Acha na ladeira O ponto em que o carro está paradinho Se o ponto da embreagem estiver baixo Ele vai voltar, ó Ó Ele volta e ele volta forte Olha aí, ó Ele toma um embalo Atrás de mim tem um monte de carro Então aqui, ó O ponto em que o carro está paradinho na ladeira Olha aqui, ó Só na embreagem, ó Paradinho Aí você mantém o pé da embreagem Não mexe mais Deixa como tá Veja que o pé da embreagem Não é pra ficar encostando o calcanhar no chão Isso tira o teu ponto de equilíbrio no pedal Ó Achei, né Eu venho para o acelerador Começo a acelerar primeiro, tá E o tantinho que eu começo a acelerar É o tantinho que eu vou soltar da embreagem Veja só RON Enche o motor, ó O carro começou a caminhar E eu já vou soltando a embreagem Ah, frenagem de emergência na ladeira, Márcia Por quê? Porque vem um outro carro lá E vem mais um E você tá aqui, ó Ponto em que o carro tá paradinho RON E já vai soltando, ó Onde eu passo a segunda? Eu dou uma aceleradinha Pra passar a segunda rápido Eu não posso dormir Eu não posso comer bola Porque senão O que que vai acontecer? O que vai acontecer É o que que vai acontecer? É que o carro Você vai perder o tempo da passada de marcha Vai que no dia do teu exame tem isso aí, ó Pedestre lá Ciclista O ciclista empurrando a bicicleta Equivale ao pedestre, né E você tem que dar aquela desviadinha Agora aqui, ó Vamos pegar aquela ladeirinha que tá ali, tá Que assusta muita gente Eu quero te falar uma coisa sobre ladeira Que talvez não tenha te falado ainda Quando você vem E vê a ladeira de longe O que que parece? A ladeira de longe parece muito maior do que ela é Conforme você vai se aproximando da ladeira Ela vai ficando menos assustadora Mas requer o mesmo cuidado com o pedal Aqui, ó Vamos ver Tentei meia embreagem como se fosse no plano Ah, aqui é o plano Então tá bom Aqui é o plano Aqui tá uma beleza Então vamos lá Vamos parar esse carro Passei a segunda Eu vou parar ele aqui em cima da ladeira Olha aqui, ó Parei na ladeira O que que acontece? O que que vai acontecer? Se eu tentar achar o pedal aqui O ponto do pedal que nem no plano Ó O carro vai voltar Vai voltar Vai voltar um monte Então o que que é? Aqui, ó Acho o ponto em que o carro tá paradinho Acelerador Enche o motor E a mesma pressão Que você faz Pro carro no acelerador sair Você vai soltando na embreagem Acho o ponto em que o carro tá paradinho Acelerador Enche o motor E a mesma pressão Que você faz No acelerador sair Você vai soltando na embreagem É assim Que você tem que fazer Achar o ponto Em que o carro está paradinho Aí vai dar certo E sempre que for descida Turma, não acelerem descida Ó Pé no freio na descida Mas não é aquele pé no freio apertando com tudo Que você vai se dar mal Não é por aí não Tá Olha só turma Temos mais uma ladeira Tá E eu vou parar esse carro Porque essa ladeirinha é maior Então eu vou parar Já tô dando seta Eu vou parar ele bem no meio dessa ladeirinha aqui Eita Lascou-se, Márcia É o ponto mais alto da ladeirinha Ó aqui Parei Vocês percebem Lá de baixo A ladeira é maior Aqui A ladeira já fica menor Mas ela causa o mesmo estrago Olha aqui ó Carro tá em ponto morto Freio Embreagem Ó Ela vai causar o mesmo estrago Se tudo dominar pedal Se eu tentar sair Com meia embreagem Normal Que eu faço no plano Olha gente Olha isso O carro volta O carro volta E ele volta pesado Se tiver torto Ele vai voltar E bater no meio fio O que é que eu vou achar Botei aqui no No morto O que é que eu vou achar Freio Embreagem Baixei Freio de mão Quanto maior A inclinação Da ladeira Mais você tem que Soltar A embreagem O que é soltar A embreagem É levantar o pé Como disse a Maria Levantar o pé Levanta o pé Um pouquinho Olha aqui ó Não é que é pra você Ficar segurando o carro Só em embreagem Não É pra te mostrar Como é Todo esse movimento É muito rápido Mas você tem que aprender Não adianta jogar O luno na ladeira Ó Ponto em que o carro Tá paradinho O que é que eu faço Nesse momento Eu coloco o pé No acelerador É como Um pratinho De uma balança Tá Eu ponho um pezinho Num pratinho E o outro vai levantando Automaticamente Olha aqui ó Carro paradinho Ponto em que tá paradinho Coloco No acelerador Ó Começo a encher o motor Ó O que é encher o motor É dar força pra ele Aqui o motor Tá sem giro nenhum O carro tá parado Eu preciso ter uma forcinha Pra sair ó Vai passar ciclista aí Vai lá dona ciclista Ó E olha aqui ó Que nem o pratinho Da balança Gente A pressãozinha Que eu coloco No acelerador Eu vou liberando Na embreagem Ó Ó Acelera um pouquinho E já passo A segunda Se eu demorar demais Pra passar a segunda Turma O que que vai acontecer Eu vou me lascar É isso que vai acontecer Então Segundo a produção Bora entrar nessa rua aqui Ela é uma ladeira Lá de baixo Olha lá ó A gente vai Passar aqui É isso aí turma No plano É diferente No plano Você acha Meia embreagem Na ladeira Você acha O ponto Em que o carro Está paradinho Beleza Olha Gente do céu Olha que coisa Mais linda Aquele Flamboyant Olha que coisa Mais linda Esse pé De flamboyant Turma Olha isso Está louco Olha aí Que lindeza Olha Lindo demais Está lindo demais E olha aqui Pessoal Demos de cara Com uma ladeirinha E uma placa De par E olha lá A placa já levaram Mas tem um par E no chão E agora Eu estou de que marcha Eu estou de segunda Parei E agora Márcia Parar foi fácil E eu estou olhando o céu Está olhando o céu Aí produção Então Achar o ponto Em que o carro Está paradinho Olha aqui Controlão Eu acho rápido Porque eu treino bastante Olha aqui Se eu errar o ponto Aqui Baixar demais A embreagem O carro vai voltar E vai voltar Pesado Olha aí Olha E tem um carro lá atrás E tem um carro lá atrás Olha aqui Se eu errar o ponto Aqui Baixar demais A embreagem O carro vai voltar E vai voltar Pesado Olha aí Olha 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 Que som E tem um carro lá atrás E tem um carro lá atrás Então você já sabe A caca que vai dar Então o que vai fazer Ao invés de se apavorar Você vai fazer Isso aqui Achar o ponto Em que o carro Está paradinho Na ladeira Olha aqui Eu acho rápido Porque eu treino Olha lá Vou para o acelerador O balancinho O pratinho da balança O mesmo tanto Que eu acelero Eu vou soltando Da embreagem Mas sem descolar O pedal E olha aqui Parei aqui em cima Freio Embreagem Parou Eu não posso Ir embora direto Acelerar Para que lado Eu vou a produção E aqui Eu vou ter que fazer Uma conversão A direita Vamos lá Vamos ver se o ônibus Vai para lá O caminhão vai para lá Não Ele vai reto Ó Então Eu tenho que Vou acelerando A mesma pressãozinha No acelerador Pessoal Eu vou Tirando o pé Da embreagem Mas eu não descolo O pé Se eu descolar o pé O carro vai arrancar E vai embora Eu preciso ainda Ter controle do carro Em cima da ladeira Para esse carro Não Disparar E eu não provocar Um acidente Eu tenho uma outra ladeira Olha lá Uma ladeirinha menor Eu estou aqui De terceira marcha Botei uma quarta Ai meu Deus Pedestre É só desviar Tá Só desviar Olha ali ó A gente tem ali Uma ladeirinha Vamos ver aí Vai lá uno Lá vai o uninho Da frente E o uninho De trás Olha lá Eita Parou na ladeirinha Sobrou o que Para mim Ladeirinha O carro volta Márcia Ladeirinha Ah te bobeia Para ver Olha aí ó Ó Ó Ó Isso aqui Olha E ele volta E vai pegando embalo E ele vai descendo Com tudo Então ó Segredo Na embreagem O ponto que o carro Está paradinho Ou o ponto Que ele já começou A andar Vou para o acelerador A pressãozinha Que eu ponho No acelerador Eu vou tirando Da embreagem Passo a segunda Mas eu tenho que parar Aqui ó Olha lá Que meravilha Eu tenho aqui Um cruzamento E um carro colado Na sua traseira Um carro colado Na minha traseira E não é isso Eu tenho também Veículos estacionados A minha esquerda Que tiram A minha visibilidade Então como é Que eu faço Esse Essa aproximação Esse negócio De embicando É de freio E embreagem Tá Já dei seta Que vou para lá Agora eu tenho Uma segunda etapa Aqui Onde o mato Encobre A minha visibilidade Eu não tenho Visibilidade Como motorista Porque o mato Está encobrindo E agora Agora Eu tenho que É bonita Mas tira a visibilidade Eu tenho que De freio E embreagem E ó Não posso Deixar o carro Morrer Num cruzamento Como esse Gente Se deixar o carro Morrer Num cruzamento Como esse Aumenta O risco De colisão Música